Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui no SBT para toda Santa Catarina com mais um programa Carro Bem 10. O programa Carro Bem 10 é um programa de vendas de veículos. Atendemos todo o estado catarinense com as melhores lojas e com ofertas incríveis para que você nesta manhã troque de carro numa grande negociação. Estamos começando o programa deste sábado aqui em Joinville. Eu estou na Avenida Santa Catarina, estou no bairro Floresta. Debater Veículos, a loja que mais vende seminovos aqui em Joinville, no norte catarinense e oferece para você as melhores ofertas. Olha só a primeira. Eu tenho para você aqui no Debater Veículos, este Nissan Sentra é um SV 2.0, este é câmbio automático, é top. 2014 é o ano, está bem calçado de pneus. Olha o preço dele de mercado é de R$ 48.900, nesta oferta de hoje, para você aproveitar agora. Só R$ 46.900, eu disse R$ 46.900, quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento da entrada no cartão em até 12 vezes. Quer fazer também 100% financiado, com zero de entrada. Vem para cá, vem para o Debater Veículos, aqui financia 100%. Agora, olha só, este Volkswagen Fox, este é um completo, é um Comfortline 1.6 2015, está impecável. Bem calçado de pneus, vale a pena você vir conferir, de R$ 39.900, por R$ 37.900, eu disse R$ 37.900, e o melhor, Debater Veículos atende todo o estado catarinense. Eles enviam o veículo para você, esteja você, aonde estiver, quer fazer a entrada parcelada no cartão? Aqui eles parcelam para você a entrada no cartão em até 12 vezes, e o melhor, quer fazer 100% financiado? Vem para cá, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, porque aqui dá financiamento de 100% é zero, zero de entrada. Agora, olha só esta outra super oferta aqui do Debater Veículos, esta Mitsubishi ASX. Esta é uma 2015, motor 2.0, câmbio automático, ela tem bancos em couro, é top, é maravilhosa. Preço dela de mercado, R$ 66.900. Hoje na oferta, aqui no Debater Veículos, só R$ 64.900, eu disse R$ 64.900, quer financiar 100%, aqui dá financiamento de 100%, é zero de entrada. Quer parcelar a entrada no cartão, aqui dá parcelamento da entrada em até 12 vezes. Gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, este WhatsApp, porque a equipe de vendas do Debater Veículos neste sabadão vai fazer para você o melhor negócio. Agora, olha só, esta Mercedes-Benz é uma C180 2017, o único dono, é top, maravilhosa, de R$ 125.900 por R$ 119.900, eu disse. Só R$ 119.900, vale a pena, entre em contato agora neste momento com a equipe de vendas do Debater Veículos, porque eles atendem todo o estado catarinense. Aqui pode ter certeza, aqui dá negócio. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta mega oferta do Debater Veículos, Nissan March 1.0, completão 2018. Único dono, tá maravilhoso, pensa numa joia rara. É, para você fechar o negócio agora, de R$ 36.900 por R$ 34.900, eu disse, R$ 34.900 e tenha certeza. Aqui no Debater Veículos tem as melhores ofertas, aliás, tem ofertas incríveis, esperando por você.